Tanto tempo a gente esperou A alegria chega E percebeu que acreditar Tá mudando nossa vida E agora Estamos juntos nessa caminhada Mas estamos todos de mãos dadas Seguindo de cabeça erguida Porque o Maranhão é de todos nós E meu coração tá querendo mais Onde havia medo a justiça Aquele tempo ruim ficou pra trás Agora eu posso ver a igualdade Cuidando do meu povo mais de perto Deixa a mudança seguir em frente A gente sabe que tá no rumo certo Deixa o tambor bater novamente Gritar bem alto com força e amor Quero ver Flávio Dino de novo novamente, grita bem alto com força e amor quero ver Flávio Dino de novo nos braços do povo ser governador, em Maranhão com Flávio Dino vamos juntos, é Flávio de novo eu quero Flávio Dino, governador nos braços do povo deixa o homem trabalhar